O amor pela arte movia o ator que fazia mestrado em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Nas redes sociais, amigos lamentam e pedem justiça pela partida precoce e violenta de Simão Cunha, de 30 anos. O ator estava de férias na Paraíba. Na noite do último sábado, ele saiu para festejar e quando voltava de um bar, na companhia de um amigo, por volta de uma da madrugada, foi abordado por um assaltante, que segundo testemunhas, estava muito agressivo. Simão teria reagido e foi esfaqueado. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu. Antes do crime, Simão estava em uma festa no centro histórico da capital, local onde a insegurança já fez outras vítimas. O caso está sendo tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda não há pistas do assassino, que fugiu a pé. O ator morreu a poucos metros do Santa Rosa, o teatro mais tradicional da cidade, onde atuou e ministrou oficinas de teatro. Era uma pessoa maravilhosa, uma figura de luz e realmente era uma pessoa absolutamente generosa, que encantou tantos funcionários como os alunos. Eram todos encantados por Simão.